A polícia civil recuperou oito cabeças de gado, oito cabeças de gado, culpadas em Poço Verde. Durante as investigações, os policiais foram informados que as reses foram transportadas por uma carreta para o estado da Bahia. Após diligências, os animais foram localizados em duas propriedades rurais da cidade de Ribeira do Amparo. O gado já foi devolvido ao dono. Os autores do furto e da receptação foram identificados e o caso será encaminhado agora para a justiça, tá certo?